Vem pra cá que eu quero que você conheça agora para o que você está fazendo. Mas de novo eu vou pedir isso pra você. Por quê? Porque é uma história que você vai poder comentar com as pessoas. Você vai conhecer a história do Lucas. Você sabia que nenhum transplante de intestino deu certo até hoje aqui no Brasil? Todo mundo que recebia o transplante, a pessoa tem um problema no intestino, faz o transplante, passa um tempo, a pessoa morre. Mas agora eu quero que você conheça a história do Lucas, um verdadeiro sobrevivente. O Lucas passou por um dos procedimentos mais arriscados já realizados no Brasil, o transplante de intestino. Muitos médicos disseram, olha, não se anime, você não vai sobreviver, você não vai nem sair do hospital. Desde a década de 60, já se vão uns 50 anos pra mais, todos os pacientes que receberam um intestino novo morreram. Menos o Lucas. O Lucas conseguiu. O transplante deu certo. A nossa repórter Ingrid Gribel foi conhecer o Lucas e vai contar essa história pra gente agora. Ela foi no hospital, ela foi até a casa dele. 61 dias internado, sem se alimentar. Ele chegou a pesar 32 quilos. Só que agora, ele já está fazendo o que mais gosta. Ah, Gotinho, ele tá comendo? Mas, ele tá cozinhando. Vamos acompanhar a história, essa história de vida, essa história de superação, pra você não desanimar, pra você não desistir. Ô, Gotinho, as coisas estão dando errado. Uma hora vai dar certo. Deu com o Lucas. Vamos assistir. Pelos corredores do maior hospital da América Latina, logo se espalhou a notícia de um sobrevivente. Um homem de 23 anos que contrariou as estatísticas. Eu falei, senão ele não vai morrer. Exames indicavam que o intestino saiu do lugar. A tripa dobrou, fez um cotovelo e deu um nó. A torção interrompe a passagem de alimentos e de sangue nos tecidos. É um caso gravíssimo. O transplante de intestino é obrigatório. E no caso do Lucas, ele precisava realmente do transplante de intestino. O relógio não ajudava. Achar doador compatível demoraria até 10 anos. E tinha que ser o intestino de um adolescente. E que no geral seja um pouco menor do que o receptor. Mais jovem. Mais jovem e menor. Fisicamente. Fisicamente. À espera do transplante, Lucas se alimentava por uma sonda. Foram nove meses sem botar comida na boca. Não tomava nem água. Perdia peso dia após dia. Chegou aos 32 quilos. A perna dele, a coxa dele, parecia a coxa de uma criança de 5 anos. Era muito mágica. Ficou curioso. Quando ele chorava, eu falava, meu filho, pelo amor de Deus, não chora perto de mim. Aí ele engoliu o choro. Até que o dia de ir para o centro cirúrgico chegou. Um doador compatível apareceu. Tínhamos que arriscar. Entre tantas marcas, veio a promessa de um médico. Eu vou adotar ele como meu filho e a gente vai cuidar dele, vai fazer esse transplante, vai ser tudo bem. Ele não vai morrer. Nesse centro cirúrgico, dez médicos se reuniram e fizeram o transplante. Foi um sucesso. É o primeiro transplante bem sucedido do tipo aqui no Brasil. Desde 1960, todos os pacientes que receberam um intestino novo morreram. É por isso que a história do Lucas é única. E você vai conhecê-lo agora. Leito 9147. Chegamos. Cada dia eu estou me sentindo melhor, né? Dias depois do transplante, Lucas já caminhava confiante pelos corredores. Porque aí surgiu uma esperança, né? Eu falei, com esse transplante eu vou poder ter uma vida normal de novo, né? É transplante com alto risco de rejeição, por causa do tamanho do órgão e da chance de contaminação. Médicos de outros hospitais não eram tão otimistas, não. Às vezes eles vinham e falavam na minha cara mesmo, né? Que eu não ia sobreviver. Mas sobreviveu. E de tanto olhar pela janela e desejar estar lá fora, o dia de voltar pra casa, chegou. Festa na hora de receber alta. Lucas, a equipe médica e a mãe dele deram aquele sorriso pra foto. Depois de 61 dias internado, olha só quem está em casa. Lucas. É, com certeza. Comendo bem? Ah, sim. Vai preparar o que agora? Ah, agora eu vou fazer uma comitida, né? Até a tarde da manhã. Ovo mexido, vida revirada. E você gosta de cozinhar, né? Com certeza. Você até pensa em fazer um curso? Penso, sim. É só me recuperar um pouquinho mais, né? E aí eu quero fazer de gastronomia. Ah, quer trabalhar com isso? Sim. Aquele rapaz magrinho, com 32 quilos, agora só na foto. Parece que aquele ali é o lugar preferido da casa. Ah, com certeza. Sempre foi. Cozinha. Sempre foi. É pão com ovo. Mas pode chamar de banquete. Maravilha. Legal. Esse pão com ovo é uma delícia. Deu vontade de comer. Vamos pedir pra ele preparar um pra gente? Adoro. Nossa. Pão com ovo. Pão com ovo mexido. Que história legal, que história de vida, que história de superação. Uma coisa que me chamou a atenção. Nunca tinha dado certo até dar certo. Me faz lembrar aquele pensador, o Lao Tse, que ele fala, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Não tinha dado certo. Agora deu. Você viu um detalhe importante também, o médico? Você viu um médico novinho? Novo. Aí chega um sujeito e fala, você viu? Não, aqui você vai... E teve gente que deve ter falado assim, com esse médico novinho aí. Isso. Não vai dar certo. Muito novo. O cara não é experiente. Claro que é. Conhece? Parabéns, doutor. Parabéns, Lucas. E a gente tá aqui pra contar as histórias da vida. E a gente tá aqui também pra contar histórias do dia a dia.